E aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou gravar, fazer um vídeo, que é o que tem na minha bolsa da faculdade. Ó, essa aqui, eu mostro a minha bolsa. A minha bolsa assim, preta, toda preta. Então, vou começar a tirar essa primeira parte aqui, tá? Primeiro, o que eu tenho aqui? Um caderno, é o meu caderno. Esse é o meu caderno e eu tenho uma régua dentro dele, ó, essa régua. Já comecei a estudar, gente, então eu tenho algumas coisas que estão inscritas, ó. Tem bastante coisa que já está escrito. E aqui atrás eu tenho o horário das aulas. Ó, aqui atrás eu deixo com o horário das aulas, ó. Bem, esse daqui é o meu caderno que eu vou usar esse primeiro semestre. Como vocês, então, eu não sei se vocês já sabem, mas na minha faculdade, a gente estuda. Primeiro semestre a gente estuda com os professores e o segundo semestre são com outros professores. Eu não sei se na faculdade de vocês é desse jeito, né? Mas creio que deve ser assim. Vou carregar esse, já me dou hoje aqui. Esse daqui eu deixo só lápis de cor, canetinha, ó. Canetinha. Lápis de cor. Tá bem cheio, gente. Ó, lápis de cor, canetinha. Opa, caiu. E aqui no bolsinho da frente, também tem mais lápis de cor, ó. Vocês estão vendo, viu? Tem uns papéis aqui também que eu guardei já. Mas aí eu deixo bastante lápis de cor. Esse daqui é o estojinho do lápis de cor. Esse daqui, esse segundo estojo, são os lápis, borracha, granfiador, ó. Granfiador. Opa! Tá tendo tudo. Tem bastante coisa, ó. E aqui tem uma caneta, ó. Essa caneta eu tava usando no ano passado, ela, ó. Ela tá um pouquinho acabando. Quando eu terminar ela, aí eu passo pra outra. Essa daqui também, do ano passado. Algumas canetas do ano passado que eu usei, eu tô usando esse ano também. Daí quando acabar elas, daí eu pego outras. É pra economizar também, né? Ó, uma cola. O grampeador. Um bloquinho pra anotar, fazer anotações. Marca-texto. Errorex. Tesoura. Lápis. Outro, marca-texto. Esse daqui é pra escrever, pra escrever em CD. Mas eu uso também. Ó, pendrive. Ó, o meu tem um skatinho na frente. Um apontador. Uma lixa de unha. Pente pra pentear o cabelo. Borracha. Uma borracha. E mais um lápis. Opa! E mais um lápis. Então esses são o que eu tenho nessa parte aqui, ó. Na parte do meio. Vou botar de novo. O que eu tenho aqui na parte do meio, ó. Aí, nesse zíper aqui, eu levo, tem, ó, um espelhinho. E mais um monte de clips, ó. Vou usar um papel também aqui. Mas, ó. E clips. Coisinha pra usar no... Pra usar no... Grimpeador. Não lembra o nosso... Como que é o nome disso, será? No mundo. É esse negócio. E nesse daqui, nesse segundo bolsinho, eu tenho... É... Esse negocinho cheio de grafite, ó, gente. Bem... Tá tudo sujo, né? Caramba. Ó. E grafite. Bem... Esse daqui, eu não tenho... A minha caneta... Eu perdi, na verdade, a minha caneta... A minha caneta... Grafite. A caneta que eu uso grafite. Mas... Vou fazer o que ainda? Eu vou comprar o que mais. Uma carteira. Ó, a minha carteira. Minha carteira. Uma garrafinha de água. Meu óculos. Eu entro os óculos, gente. Ó. Meu óculos. Deixa eu botar um pouquinho. Esse é meio quadrado, ó. Não é meu óculos. Eu uso óculos. Esse daqui é de grau, tá? Bloco de anotações. Esse bloco aqui, ó... É... Os negócios são os vídeos que eu quero fazer pra vocês, tá? Então... Porque agora eu só não tenho mais um, né? Mas tem mais coisas que eu quero anotar. Meu caderno de contas. Que às vezes, assim, faço alguma coisa ou compro alguma coisa. Então daí eu anoto aqui. A genjinha é pra estudar faculdade. Essa daqui é do ano passado. Mas eu não anotei quase nada nela. Tinha uma coisa aqui. Ó. São algumas coisas, ó. Que eu tenho anotado. Ó. E o resto... Tá tudo branco. Então eu peguei pra usar esse ano também. Um livro que eu leio bastante. Que é esse daqui. O segredo. Esse daqui eu cheioquei ele. Ó. Eu fiz um caderno... Um livrinho dele. Então eu carrego ele também. E eu leio ele. Ele é muito bom, gente. Se vocês quiserem ler, ó... Eu recomendo, tá? E mais um papel aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, esse papel aqui é o calendário escolar. Que eu tenho que colar no caderno, ó. Então acabou essa parte aqui. Vamos para a segunda parte. Vamos pro segundo bolso aqui. Segundo bolso que eu carrego. A chave do carro. É, não tem nada. E o carregador do meu celular, né? Só que o carregador não tá aqui. Sempre na segunda parte eu carrego isso, ó. Fica lá. A chave. O terceiro... Vamos pro terceiro, então. Terceiro. Bolsa esse daqui. Vamos ver o que tem aqui. Põe de ouvido. Tá. Deixa eu ter um pacotinho. Um batom. Eu já mostrei esse batom pra vocês que é no vídeo de conflito. E um esmalte. Que na verdade tem que pintar minha unha. Minha unha tá horrível. Tem que pintar. E um rabicó de cabelo. Aqui, ó. Rabicó. Isso que eu carrego. Bem, gente. Então, é isso que eu carrego na minha bolsa. Não é muita coisa. É muito inoente, né? Na verdade, a gente usa tudo, né? Só o que tá faltando na minha bolsa, até então, que eu lembre, é uma pasta. Porque eu tenho que comprar a pasta. pra guardar os negócios, as folhas, os chefes que os professores mandam a gente imprimir, né? Pra estudar. Mas, até então, esse é o que eu carrego na minha bolsa. Isso é isso que eu carrego na minha bolsa. Não é muita coisa, hein? Não é. Ah, esqueci também. De uma coisa que eu carrego na minha bolsa. Ó, cobrida, gente. Isso aí. Tá, que eu deixei em cima que eu falo. Não dá uma olhadinha. Mas é comida também, gente. Eu adoro comida. Comida. Ah, muito bom comida. Mas, então, isso é o que eu carrego na minha bolsa. Se vocês gostaram, deixem um curtir aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Quem não é inscrito, aqui embaixo na telinha, tá? Se inscreve ali. E venham acompanhar os vídeos que eu tô postando. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.